Estamos de volta com o nosso programa para mostrar uma parte de um momento muito especial em nossa fronteira, os 50 anos da Mona Lisa. Dentre a programação de aniversário, além de muitas promoções para os seus clientes, tivemos o desafio 5 km dos 50 anos de Mona Lisa. E o desafio 5 km da Mona Lisa saiu da loja do centro de Cidade Leste e após o maravilhoso percurso rodeando o Lago da República, retornou à loja, onde um grande evento foi montado para receber os participantes da corrida. Xarife, o que está aí? Preparado para a corrida? Totalmente. Vamos lá, preparadíssimo. Todos estamos preparados, todos. 50 anos aí, mas sempre super. Todos estamos preparados. Olha quanta gente linda. Uma grande sacada, 50 anos de Mona Lisa, preparadíssimos. Próximos 50, 100 anos, eu mostro a festa maior. Então já me toca a meus filhos, meus filhos, meus irmãos, meus irmãos, meus familiares. Espero que continuem invertindo no Paraguai e criando em produtos. Marco, felizes, agradecidos con todos os que participaron, todo o que hicieron posible que esta corrida sea un éxito. Eu creo que deixamos un precedente na cidade. Con estes 50 anos, agradecemos a todas as persoas que se sumaron temprano, a ustedes por acompanharnos sempre. E a toda a cidade, realmente para nós, esto fue un desafío, hacer algo lindo para la ciudad, porque tenemos un compromiso tanto con la ciudad como con el país. Así que, felices con los resultados. E a gente, bueno, a gente ver, assim, a comunidade, a população, o Paraguai como ama a Mona Lisa, né? Ay, gracias a Dios y Mona Lisa ama el Paraguay. Así que, muchas gracias por todo. Feliz 50 aniversario para todos. Para todos, parabéns. A organização da prova ficou com a Cronofactory, que caprichou em cada detalhe para que tudo isso fosse perfeito. Mais uma missão cumplida, mais um sucesso, gracias a Mona Lisa. Realmente, esta foi uma corrida única, uma corrida com muita mágia. Mona Lisa é uma tienda muy querida por todos. Desde o momento que anunciamos que vamos a fazer a corrida de Mona Lisa, a gente se entusiasmou. A gente estuvo tan prendida e as coisas sucedieron. A gente já sabia que esta ia ser uma gran corrida e assim foi, realmente foi um sucesso. Los cupos se agotaram muy rápido, hay mucha demanda. Y yo veo aquí, hablando con el pessoal, que la pregunta es solo, ¿vá continuar esta corrida? ¿Cómo está siendo ahí esta tratativa? Y apenas estamos terminando, pero estamos con todo el entusiasmo. Sin duda, vamos a mirar enfrente y ver nuevos desafíos. Os atletas participantes adoraram o evento e ficaram muito satisfeitos pelos muitos prêmios distribuídos entre os vencedores e durante os sorteios. Super bien, muy contenta de estar en esta prueba de hoy. Una corrida que se organizó muy bien e vamos a ir a buscar o podio. Está certo, você pratica corrida sempre? Hace cinco anos que corro, já hice várias distancias largas, já hice maratones, ultramaratones. E agora vamos a fazer uma corrida de cinco quilômetros. Está certo, gostou de... a Monalida ter escolhido essa modalidade para comemorar os 50 anos? Sí, espectacular. Nosotros com esse tipo de corrida que a mim nos trae, sempre marcamos presença e toda a competencia e imato ainda neste dia tan especial para a Ciudad e para o Paraguai mesmo. Já que Monalida está com seus 50 anos e ao longo de estos tempos está generando fonte de trabalho. Nos bom momento na Ciudad está sempre generando fonte de trabalho. Então, nós estamos muito agradecidos com a empresa e venimos a festejar todos juntos. Nós estamos muito bem com eles. Eu gosto muito de correr atrás da saúde. Mente só na boca, puxada. E quem achou de Monalida, do Percurso? Muito bem organizado, muito bem. É o Percurso, homem. Eu conselho todas as mulheres mais de 60 anos a continuar com a saúde, correr atrás da saúde, porque é melhor do que pagar o psicólogo. Estamos de volta com o nosso programa Os 50 Anos da Monalida. E o Percurso é super bem. Estou muito feliz e agradecida. E não é só que é hoje dia do Parque, aqui em Paraguai. Estou muito emocionada. E agora, aqui em Paraguai. eu dedico a meu pai que está no céu. A Deus, pai, se liga a todo o pai que está presente. A meu amigo, a Shari, o doi de Monalida. Cariño, para você também, sim, papai. Muitas felicidades. Estou muito feliz e agradecida. E aqui está um louro mais. Um grande aplauso para as chicas. Obrigado, meu pai. E aqui, por ando de espacios. Foi muito bom, foi muito importante também, já que a gente vem de fora para poder participar. Muito legal. Queremos ser de honra e nos outros. Eu tenho que ir até o Paraguai especialmente para participar dessa prova. Isso. E o que você achou de Monalida ter essa atitude, essa iniciativa de criar essa prova? Muito importante, é sempre que eu vou incentivar o esporte físico. A causa para a corra, Camila. E aí! Como é que é vocês poderem participar? Vocês que são de presidente de Franco, é isso? Isso, presidente de Franco. E como é que é vocês poderem correr juntos aí a corrida que está marcando os 50 anos de Monalida? Ah, cara, é muito bom, porque um vai incentivando o outro e a gente consegue chegar mais rápido e com mais ânimo no final, né? É isso aí. E quem chegou primeiro? Ele, com certeza, que tem mais foco que eu, é mais forte que eu. Mas correr o Monalida em casal foi ótimo. É uma terapia para casais, se desafiam e convido todos os casais a participar das provas em casal, porque é muito bom. E como é que você pratica um esporte como a corrida na vida de uma mulher? Na vida de uma mulher, primeiro, a gente trabalha muito a cabeça da gente. É uma terapia para a cabeça. E depois, ajuda a saúde, a melhorar o físico, tudo mais, né? Eu sou de Paranaguay, de Sudá del Este. Estamos composta de 150 corredores e todos activos. E temos venido hoje a celebrar o aniversário de Monalida, que é um ícone em Alto Paraná, em Paraguay, cumprindo 50 anos com 57 corredores. E aí? Estamos vivendo, que vem a ver. E aí? Eu sou de Pejus, na corrida dos 50 anos. Aqui? Excelente, excelente, porque estamos mais que preparados, mais que entrenados, tendo em conta que somos corredores activos, somos atletas, realmente, que entrenamos, tanto a nível nacional e internacional. Também temos, como vocês habrão visto, meu filho, que é um sábado especial, pois se não me dá, ele também corrió e corre aqui em Paraguay e não vai virar. Corremos em Brasil. A verdade, é uma corrida muito importante, muito emocionante, né? O circuito, se vão falar que é pouco, 50 minutos, mas quase 50% subida aqui. Subida, e tem que correr muito forte, a velocidade máxima para entrar no cotidão ou para entrar no final, senão, o pão de ritmo já era. E é um dos pontos mais lindos de Cidade Leste, né? Esse aqui, o Minoniza, o ponto mais lindo do Cidade Leste, fica no centro, mesmo no Cidade Leste. Muito bom, muito bom, a experiência está um pouco frio, mas, você está com 4 anos? 52. E como é que é praticar esporte na tua vida? Muito bom, melhorou muito a minha vida, cambiou a minha vida depois da pandemia. E o que você achou de Monaliza, escolher essa como modalidade para comemorar os 50 anos? Muito bom, muito bom, a Monaliza fez a coisa certa, né? Agora, o que mais precisamos é do esporte, incentivar o esporte para os jovens e também para nós. Parabéns a vocês! Obrigado! Realmente, uma grande sacada da Monaliza comemorar seu aniversário de 50 anos promovendo e incentivando o esporte. Tudo a ver com o que queremos em nossa vida, saúde e bem-estar. mas as comemorações ainda não terminaram e até o fim do ano a loja terá mais de algumas promoções. Fiquem atentos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho